Oferecimento G2A G2A compra e venda de jogos baratos Link na descrição E ae galera, beleza? Nanta Baljara na parada com mais vídeos detenados do Mega Man 1 Parte 4 Agora a gente vai lutar contra o Lackman Porque no vídeo anterior a gente matou o... O Cutman E a arma do Cutman e a fraqueza do Lackman Vamos então aqui galera Começar aqui o jogo Aqui uma dica galera Tu pode parar esses bichinho aqui com o... É... Maga Buster Ou os gutilhos do Lackman Quer dizer, do Cutman Que vai cortar essas tipo essas furadeiras aí ó Essas armas chatas aí ó Que eu acho Que sobra muito dano da gente, sobra muito dano Mas tu pode matar ela com a arma do Cutman Que é bem mais útil Ó Aqui galera, cuidado aqui Que aqui algumas vão... Essas plataformas vão soltar raio na gente Tem que ter cuidado E galera, economize bastante a munição do Lackman Quem quiser fazer, pegar aí ó Só fazer do jeito que eu peguei ó Eu nem sei porque eu peguei Se meu live já tava cheio Galera é só pra eu achar pra vocês Então aí, cuidado aí galera Ô porra, não siga acertar Acertei, beleza Vai aqui ó, vai meu filho Acerta Acerta porra Acerta a fita puta Eu já Eu já não sei que acertar Eu consegui Tá muito ruim mano Beleza então Vai 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 Mega Man Mega Man Pegar A mão normal É chato pra eu tipo Nesse jogo Pra eu ficar trocando de arma Eu tenho que ir no menu Acessar o menu pra trocar de arma E não que nem nos outros jogos Mega Man Tu aperta L e o R Pra trocar de arma Aqui é um pouco mais chato Aqui galera Espera essa plataforma aí Ô raio sair ó Pra tu poder pular e passar ó Espera esse raio aí ó Porque senão tu vai sofrer dano E tu vai sofrer dano E vai se ferrar tudo E se tu tiver no alto galera Se a tua plataforma de raio te pegar Esse de choque aí ó Tu vai cair pra trás Daí tu vai ser muito trabalhoso essa parte Espera um pouco ó E vai me passar Passamos ó Aqui em cima vai ter esses bichinhos aqui ó Que vai atrapalhar a gente ó Tu vai subir essa escada E vem esses bichos chatos aí ó Que vão tacar raio na gente E a gente vai cair da escada Esse bichinho também é bem chato Então galera Diga-do pra vocês a subirem E atirar nesses bichos aí ó Ô caralho O capeta Capeta da Silva Daí tá atira aí nesses bichos aí ó Pra quem não sabe galera Essa música é do Alecman É baseado na banda do Ren É É How Friends Along Eu acho é isso Procure aí no Youtube Ren R.E.M E Ifem How Friends Along Que é Foi baseado Nessa música Pra fazer Pra fazer O tema do Alecman Do stage dele Montes também acho Que foi do Journey Que é outra música de Journey Daí se comparei Entre vocês galera Aqui se espere se desbloque aparecer E a gente poder passar Se tu achava a fase do Gussman chata Joga essa fase pra tu ver que o diabo é É o diabo em pessoa essa fase Só ter paciência galera A gente consegue ó Espere se desbloque aí Vinha pra cá galera Daí tu pula E tenta ir do outro lado aí ó Consegui Que eu fui no caminho errado Peguei a esquerda e vencei a direita Aqui vai haver uns bloquinhos aqui aparecendo galera Espere se desbloque passar pra cá ó Daí tu já anda ó Ele vai ficar até aqui ó Depois vai desmiócho Daí tu já pula Isso aí Cuidado pra não morrer também Se tu achava a fase do Gussman chata Joga essas fases que esses bloques aparecem e reparecem Que nem na fase do Legman e na próxima que é do Iceman Dá raiva pra caralho Ali galera não pega energia senão tu vai acabar morrendo Se tu pegar energia pra recuperar tua life tu vai morrer Que não vai ter onde pular daí tu vai se fuder Aqui é aquela mesma coisa galera Tu vai subir essas escadas aí ó Vai começar a desviar esses bichos pra atrapalhar Matem eles galera Que vai atrapalhar muito eles Ainda sei porque o cara que criou o jogo O queijo da fume no primeiro jogo Ele matou os Tipo quando mata os inimigos Sai essas bolinha verde E... E vermelha Aqui é a mesma coisa galera Espero esses raios pra... Sair pra poder passar Vá pro caminho da direita que é bem mais fácil Tu pode ir pelo caminho da esquerda e direita galera Que dá na mesma ó Tu pode usar o poder do Gussman Pra quebrar esse bloco ali Pra ir pro lado esquerdo Mas eu não... Eu não vou... Eu não vou precisar Porque o caminho da direita é bem mais fácil Do que o da esquerda ó A esquerda tem muito caminho difícil Bom galera Aqui tem uma... Aqui tem item especial escondido ali ó Porque esse jogo a gente não pode usar o Rush Rush o cachorro do Mega Man Daí tu usa a arma do Gussman Do Gussman Não, não é a bomba Como eu fui vejo É tipo usa o poder do Gussman Que abre esses bloco aí ó Esses dois três bloco aqui ó Tu vai poder pegar essa arma Que essa arma cria a plataforma pra gente poder passar Muito útil por sinal Essa arma aí galera É vizinho aí ó Daí tu pode subir aqui em cima Que vai ser útil alguma vez em quando Porque nos outros Mega Man Tu vai poder usar o poder do... Tu vai poder usar o Rush Que é o teu cachorro Que ele é tipo uma mola Pra tu poder passar pelo caminho mais alto Já que aqui a gente não tem o Rush Pra ele poder ir no caminho mais alto A gente usa esse item escondido Ó Daí tu pega Daí tu pega o item Esse item que é muito importante Principalmente no fim da fase Que a gente vai poder zerar o jogo Que vai ser mais difícil Vindo pra cá galera Já vem pro caminho da esquerda Que é bem mais fácil agora Deixa eu ver esses bloco Passar esses raios aí ó Pra poder passar Galera curiosidade Pra quem não sabe Uma... Uma editora brasileira Ela criou o próprio Mangá do Mega Man Versão nacional Com própria atualização da Capcom Quem quiser saber sobre esse Mega Man Vai no Google e pesquise Mangá brasileiro do Mega Man Que vocês vão ver São 16 volumes ao todo galera Infelizmente o mangá foi descontinuado Porque... Foi cancelado por causa Tava pouca... Baixa venda Também né Pegaram um monte de brasileiro Pra fazer o mangá do Mega Man É... Mas só que não fizeram uma... Tipo uma versão oficial Fizeram um... Um... Um fã... Um fã mangá por exemplo Um mangá feito por fãs Com uma história paralela Daí parou no... Volume 16 Porque tava tendo poucas vendas Tava tendo... É... Baixa vendas Daí resolveram cancelar Infelizmente até Mas quem quiser dar uma olhada É só procurar no Google É... Mangá brasileiro do Mega Man Que vocês vão gostar Cara... Se eu fosse... Se eu soubesse criar jogo mesmo Porque pra desenvolver um jogo é... É... Foda Eu ia pegar esses mangá Do Mega Man brasileiro E ia ler tudo E ia fazer uma versão... Fã... Fã... Fã game desse jogo É... Desse jogo do mangá Que ia ficar muito massa É galera Desde 2005 Estamos esperando aquele Mega Man X Corrupted Que até agora não saiu Espero que saia Eu entrei na página do cara O cara falou que uma hora vai sair Pelo menos o cara brasileiro Tá criando outros Mega Man Quem quiser saber Procura Mega Man X Corrupted No Youtube Então galera Que usa o poder do Elecman Quer dizer do Cutman Pra matar o Elecman Bem fácil Três tiros já mata ele Matamos o safado E conseguimos o poder dele Que a fraqueza do Iceman É o... Se não me engano a fraqueza Do próprio chefão Que a gente vai ir É do Elecman Que se não me engano é o Iceman Esse é o Fireman Esse aí galera Valeu se inscreva no canal E vai trabalhar como animais